A cidade de São José do Serrito, localizada no planalto serrano catarinense, guarda um tesouro do passado. Foi lá que, séculos atrás, diferentes gerações de seres humanos, incluindo os índios da etnia G-meridional, construíram casas subterrâneas. Segundo estudos arqueológicos coordenados por Pedro Inácio Schmitz e promovidos pelo Instituto Anchietano de Pesquisas, essas casas serviam como abrigo e tinham paredes formadas pelo solo cavado. Nos dias atuais, geralmente são identificadas pela presença de um buraco circular coberto com vegetação. Para reforçar a importância desses achados arqueológicos, o deputado Márcio Machado apresentou um projeto de lei reconhecendo o município de São José do Serrito como a capital catarinense das casas subterrâneas. Esse projeto é importante para a região serrana, haja vista que São José do Serrito, que era o maior produtor de feijão do estado, foram descobertas casas subterrâneas pela Universidade de Unicinos, no Rio Grande do Sul, e aí trouxe um novo leque no que tange ao desenvolvimento do turismo. O projeto foi aprovado em plenário e agora precisa da sanção do governador para ser transformado em lei.